Hoje me veio uma caixinha pequenininha. Será que veio coisa boa? Eu não tava esperando nada, então deve ser uma caixa de até 50 dólares. Como sempre, eu vou deixar a boca da caixa virada pra vocês. Eu vou abrir e a gente vai descobrir junto o que é que veio nela. Eu fiquei empolgado porque a caixinha é pequena, mas ela é bem pesadinha. Então eu acho que são jogos. Só espero que não seja jogo de corrida de cavalo. Então vamos ver o que veio. Propagandas? Então veio de uma loja, hein? São cartuchos. E parece que são de Nintendo 64. Nintendo 64 não teve o mesmo sucesso que teve aí no ocidente. Então os cartuchos de Nintendo 64, eles são um pouco mais caros. Esse lote não deve ter sido baratinho, não. Bom, mas o que me alivia é que uma caixa de até 50 dólares. Será que veio coisa boa? Didi Kong Racing. Primeiro jogo. Eu gosto pra caramba de Didi Kong Racing. Donkey Kong 64. Hoshinokirby. 64. No ocidente chama Kirby Dream Land 2. Olha só pra mim o melhor jogo da quinta geração. Legend of Zelda Ocarina of Time. Obra de arte. Jogo recomendadíssimo. Um dos poucos jogos do Nintendo 64 pixelados. Em gráficos 2D. Wonder Project J2. Jogos bons, hein? Mario Party. A sequência Mario Party 2. GQ Powerful Pro. GQ Powerful Pro. E aqui o 2000. Jogo de beisebol aqui que é uma franquia que... Nossa. Isso aqui custa Hakuen. Um dólar. Em qualquer lugar. Olha só. Super Smash Bros. 64. Mario Kart 64. 007 GoldenEye. Aí sim, hein? Esse jogo já é um jogo bem carinho do 64 aqui no Japão, hein? Osomo 64. Jogo de sumô. Mickey no Racing Challenge. King of Pro Baseball. Super Robot Taisen. 64. Custom Robot. O legal desse jogo de 64 é que eles estão zerados, viu? Perfect Strike. Que é o Winning Eleven. O Perfect Eleven. Mas aqui no Japão, esse jogo chamava Perfect Strike. Human Grand Prix. Hey You Pikachu. Só clássico, hein? Star Fox 64. Yoshi Story. Olha aqui também veio Super Mario 64 Shindo. Super Mario 64, ele é compatível com o Rubble Pack. E também ele tem umas coisas extras, assim, comparado com a versão japonesa. Como, por exemplo, a voz do Charles Martinet, né? Como o Mario. Mario Golf. Mario Tênis. Pokémon Snap. Pokémon Stadium 2. Esse jogo aqui eu joguei bastante, viu? Aliás, aquele era o Pokémon Stadium. Esse aqui que é o Pokémon Stadium 2. Pokémon Stadium que foi lançado só aqui no Japão. E ele é mais limitado, digamos assim. Olha só que clássico. Banjo-Kazu 2. E o último jogo, Mario Party 3. Aqui foram 30 jogos de Nintendo 64. Vou falar pra vocês que a grande maioria desses jogos eu tenho eles na caixa. Um jogo que eu fiquei bastante contente foi o 007. O GoldenEye é um jogo que eu realmente não tinha nem mesmo lose. Agora vamos descobrir quanto é que esse meu amigo pagou. Mas como eu falei, eu estou muito preocupado. Jogos de Nintendo 64, eles não são tão baratos. Exatamente porque aqui no Japão não fez o mesmo sucesso que fez no Ocidente. Eu estou bem surpreso. Ele conseguiu um lote bem barato. Foram 20 dólares e 73 centavos. Então vamos fazer as contas. 20 dólares e 73 centavos dividido por 30 jogos dá 69 centavos cada jogo. Olha, eu vou dizer que valeu muito a pena. Só o 007 GoldenEye, eu dificilmente encontraria ele por 20 dólares. Ele custa mais ou menos entre 20 e 30 dólares. Isso lose, viu? Com caixinha, manual, CIB mesmo, deve custar por volta dos seus 50 dólares. Antes de terminar, eu queria dar um recado. Se você gosta de ver essas caçadas no Japão, tem um canal que fazia isso há muito tempo. E ele retornou agora. O canal do meu grande amigo, Feiro. E o primeiro link da descrição é esse vídeo de retorno do canal dele. E ele compara as versões de PC Engine Mini com a de Turbo Graphics Mini. Então vai lá ver. É o primeiro link da descrição. Aliás, o Feiro me mandou uma mensagem. Vamos ver. Isso aí, escuta aqui. Não sou seu amigo não, hein? Que fique bem claro. É, vocês viram que ele não é tão amigo meu assim. Bom, o link tá na descrição. Só que você comenta no vídeo dele lá. O Isui é melhor que o Feiro. Faz isso pra me vingar. Fechou? Mas deixando o Feiro de lado, o que você achou? Quais jogos que você acha que mais valeu a pena? Quais jogos que você tem lembrança do Nintendo 64? Eu tô muito curioso. Me fala aí nos comentários. E é claro que hoje também tem uma palavra pra ver se você viu o vídeo até aqui. E a palavra é GoldenEye. Por causa do 007. Você comentando GoldenEye, eu coloco um coraçãozinho. Beleza? Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor e Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Inclusive eu postei lá o vídeo de uma loja de games usados. E é sempre igual. Todos os vídeos. Vai sair todo esse áudio que eu tô falando aqui. Que beleza. É o Feiro aqui. Mesmo vídeo de sempre. Mesmo vídeo de sempre. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Foi um sucesso Todo mundo adorou esse vídeo E no Instagram eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei aqui no canal Então me segue lá No Instagram e no Twitter Eu sou o Isui Obrigado a você que viu o vídeo até aqui E até mais